Afundaram o Carioca, hein? Nossa! Aqui afundaram, não. Isso aqui no Carioca não existe, não. Deixa eu ver o que eles falaram do Carioca. Gente, assim, eu vou ser sincero. A gameplay dele nos dois jogos, o de hoje e o de ontem, foi de 50. 50? O que que é isso? Tem que pensar que ele jogou contra uma Gwen Jungle, Gwen Jungle, e hoje ele não entrou no jogo contra o Regis. Ele acabou de sair do meia-meia, cara, do meia-sete, sei lá. É. Tipo, é impossível. Eu acho que na casa dos 70 ele não fica mandando. Nossa, eu discordo muito. O Carioca não foi bagre. O Carioca não jogou como bagre. Pra mim, o Carioca, ele jogou exatamente na nota dele, mano. Tipo, no jogo de Wukong contra a Red, ele foi... Como é que é? Hosted? Ai, meu Deus. Refém. Ele foi refém no jogo dele contra a Red. Com certeza absoluta. O time dele fidou, tomou todos os ganks, ele sabia onde o Seju ainda tava o tempo inteiro, ele avisou. Cara, não tem como o Carioca ter, tipo assim, menos de 73 na minha opinião. Não tem como, não tem como. Deixa eu só ver o jogo aqui contra... contra a Cade. Aqui, Wiser trolando, tomou dive, a Mumu full clear padrão, pá. Arauto ficou pra Cade, legal. Jogo normal, farmado, pá, pum. Tipo, ele não tem muita proatividade nas lanes, ele conseguiu um gank no top. Tipo, fizeram dois drag e tal. Eu não assisti esse jogo, eu não lembro. Não sei se eles tiveram muita proatividade ou não, tá ligado? Mas... Esse jogo aqui eu não sei. Não sei dizer. Se ele tava só morrendo nas rides, se ele tava engajando mal. Esse jogo aqui eu não sei dizer. Mas no jogo... No segundo jogo contra... Contra a Red, ele não teve culpa nenhuma. Ele foi muito bagre. Ele foi muito bagre. Menos de 71 no Carioca é loucura. Até 71 dá pra aceitar, velho. Mais que isso, não dá. A minha dúvida aqui é uma só. É 70 ou 69? Então, eu ia perguntar pro Minerva. Minerva, 69 pelo carinho. Ele merece o carinho? Merece o carinho, merece o carinho. Se merece o carinho é 69, senão é 69. 70 não é. 70 não é, né? 69. Deixa ele um pouquinho de carinho nele. Eu gosto dele, mas bagre do bagre do bagre dos... Discordo com isso aqui, não discordo. O cara tomou menos 7. 69 menos 7, amigos. Menos 7 ficando 1 barra 1, tá? No fim de semana.